Música Olá galera, seja bem-vindo a outra videoaula do canal Drak Tutoriais Então vamos lá, vamos novamente falando sobre pintura digital Ah, faz muito tempo que eu não posto um vídeo sobre pintura digital De qualquer forma, vamos lá, vamos enfatizar agora a parte de rostos Exatamente, vamos aprender um pouquinho mais sobre sombreamento de rostos E pintura em cores deformadas em rostos Que no caso, vamos começar pelas sombras, vamos lá Eu peguei aqui uma imagem aleatória para poder dar o nosso exemplo de sombra Pronto, qualquer um pintor digital sabe muito bem a respeito de ponto de luz, ponto de sombra Então vamos lá, o que eu vou fazer? Vou duplicar essa camada aqui Duplicar, Duplicate Layer Ok Pronto, feito isso Vamos dizer em qual local a luz vai ficar Que no caso seria o seguinte Imagine aqui, vamos dar o nosso exemplo Que a luz vai vir de uma certa direção Que geralmente, a maioria das pinturas digital, geralmente é só de uma direção Mas é claro, mais avançadamente nós podemos fazer de duas Mas sim, futuramente a gente faça isso Então no caso aqui, vamos simular que nesse caso, a luz está vindo nessa direção aqui Opa, cadê? Ah, não dá para fazer aqui Pronto, nessa direção aqui 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 Que no caso seria mais ou menos do nordeste para o sudoeste Então, vamos fazer com este exemplo aqui Então vamos lá Apaga aqui Então, como sempre, como já ensinei na minha videoaula passada É claro que Quem não viu minhas videoaulas por pintura digital Veja que é muito importante Eu ensinei você a pintar uma imagem de anime completa Então vamos lá Nova camada Então o que nós vamos fazer? Como sempre, vamos colocar Linear Burn Cadê Linear Burn? Pronto Feito isso, vamos escolher aqui a cor padrão para o rosto dele Que no caso, já tem aqui umas cores padrões Então, vamos colocar esta daqui O que eu vou fazer? Vou pintar todinho o rosto dele Cadê aqui? Pronto É claro que para poder fazer o meu trabalho Eu vou colocar É... Dureza no máximo Pronto Como eu falei O pôr de luz vai ser naquela direção Então o que nós vamos fazer? Vamos, temos que simular a sombra do chapéu dele Então, como este chapéu é muito grande Nós simulamos que pelo menos vai tampar boa parte do rosto dele Temos que ter mais ou menos uma noção do formato do chapéu Que no caso aqui ele tem uma curva bem aqui em cima Então vou ter que simular mais ou menos essa curva como sombra É algo meio complicado Mas vamos tentar aprender agora Vamos ter que usar nossa noção lógica de luz Então vamos lá O que a gente vai fazer? No caso, temos aqui já uma cor padrão dele Então vamos agora colocar a sombra que vai cobrir ele Que no caso eu vou colocar aqui a sombra escura Bem escura Vou colocar aqui, opacidade em... É, 30% Acho que está bom 30% Então vamos lá Então, no caso aqui eu vou simular essa sombra Aqui Aí vamos fazer agora a curva Pronto Pronto, acho que assim está bom Aqui no caso aqui pegou a parte da boca dele também Mas não se preocupe, isso aqui vamos agitar depois Então o que a gente vai fazer agora? No caso, já colocamos aqui a sombra escura Que vai ser a sombra do chapéu Agora vamos colocar a sombra além do chapéu A sombra mais escura ainda Então como a opacidade está 30% Eu vou usar o mesmo pincel com a mesma cor Só que dessa vez eu vou colocar aqui a dureza um pouco menor Por quê? Porque temos que colocar um pouco mais de suavidade Vamos lá Então, o que eu vou fazer? No caso aqui, o cabelo dele também tem que ter mais sombra Então o que eu vou fazer? Colocar aqui, para este tamanho mais ou menos Colocar a sombra Assim Cobrindo a parte de baixo do cabelo dele Desse jeito Pronto O olho também Embaixo do olho tem um pouquinho Bem pouquinho Ótimo E aqui acima do rosto dele também Aqui acima Mais uma vez Pronto Aqui também Aqui um pouco Também Abaixo do nariz Aqui Vamos diminuir o pincel Ficar um pouquinho aqui Assim Mais ou menos Aí já vamos ajeitar isso aqui E é claro Aqui na parte do rosto também Um pouquinho aqui Ó Pronto E agora Aqui embaixo também Para poder ficar melhor também Vou colocar aqui um pouquinho embaixo Ah não Acho que vai ficar melhor não Então de assim mesmo De assim mesmo Pronto Feito isso aqui Vamos agora corrigir um pouquinho a parte da sombra Pode perceber que as vezes Pode ser que eu fico um pouco torto Um pouco da sombra Então para isso vai servir a nossa ferramenta de borrar Ou desfocar Não Sei lá Borrar Seria essa parte aqui Ó É Cadê? Cadê? Não, não, não Essa aqui não Cadê? Aqui Smudging tools Acho que se me engano É borrar Então vamos lá Vamos diminuir aqui o pincel No caso aqui o nariz está meio torto Então vamos ficar no formato nariz Que seria mais ou menos assim Ó Isso Diminuir um pouco aqui Então vamos puxar essa sombra Assim Assim Pronto Mesma coisa aqui Para poder ficar melhor A parte do cabelo também Vamos desfocar Para poder ficar um pouco mais É Com contraste Entre a sombra E a claridade Então vamos colocar aqui Puxar assim Puxar aqui 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 não devia ter sombra Nesse outro lado Pronto Feito isso Tá bom Feito isso Agora vamos colocar um pouquinho Também abaixo do olho Vamos aumentar um pouco mais o pincel Vamos puxar mais Essa parte aqui Para poder ficar mais Com contraste E aqui Certo Certo É acho que tá bom Então feito isso Agora vamos colocar um pouco De claridade Nessa sombra Que seria o seguinte Vou escolher aqui novamente O pincel Vamos colocar agora Uma cor mais clara Que seria uma cor Clarinha Quase branco Que seria a cor de pele Bem branca E vamos colocar em 10% Vamos colocar em 10% Tá bom No pincel Vou colocar aqui Um pouco abaixo Da boca É Só um pouquinho assim Opa Só uma vez Feito isso Vamos colocar também aqui No nariz Só um pouco Colocar um pouquinho aqui Na bochecha Também Comentar o pincel E aqui Um pouquinho Só Pronto E também Um pouquinho aqui Também no queixo Pronto Feito isso Agora vamos colocar Um pouco de sombra Aqui abaixo Da boca dele Pronto Ah mas vamos colocar Um pouco de sombra Em cima Na boca dele Já Não Como se fossem os lábios Um pouco É na ponta dos lábios Vamos colocar agora Abaixo dos lábios Que é acima do queixo Que sempre tem um pouco De sombra Então vamos voltar Para a sombra Vamos diminuir Um pouco Também Vamos colocar A opacidade Já está em 10% Também Assim como a sombra A cadeira Quer dizer Então vamos lá Um pouquinho aqui Mais ou menos assim Feito isso Agora vamos puxar Um pouquinho Agora temos que ter Muito cuidado Porque essa parte aqui Está em contraste Com a sombra Do chapéu dele Então tem muito cuidado Na hora de borrar Então vamos pegar aqui Também borrar novamente Vamos ter que puxar Um pouquinho Por quê? Porque aqui está Muito grande Então vamos puxar assim Assim Agora aqui Tem que ter muito cuidado Vamos diminuir aqui o pincel Para tentar não mexer Nessa linha de contraste dele Assim Pronto É mais ou menos isso Agora para poder ficar melhor Muito melhor Vamos agora Vamos colocar Para poder Desfocar um pouco Essa linha Para poder não ficar muito torta Como está torta agora Então vamos blur Então vamos desfocar Toda essa linha aqui E colocar um pouquinho Também nessa sombra Então vamos lá Aqui Vamos colocar blur 100% É força 100% Colocar aqui de novo blur Na boca Na boca também Ah vai misturar Aquela claridade De negócio Vai Não se preocupe Pode misturar Porque ele fica muito contraste E não dá muito certo Deixa assim mesmo Pronto Certo Feito isso Vou só borrar mais um pouquinho Aqui Aqui na boca Pronto Feito isso Agora pronto Creio eu que já esteja tudo pronto Nessa parte aqui Nesse rosto Agora vamos só apagar O que passou Como eu já expliquei Na minha videoaula passada De pintura digital Você pode poder ficar bem feita É claro Você está utilizando o mouse Viu O mouse Se você está utilizando o mouse É muito aconselhável Você usar apenas A ferramenta de apagar Porque é claro Se fosse com pincel Ou pintura digital Seria muito mais fácil Mas não é o nosso caso Não é? Então vamos lá Vamos apagar aqui Normalmente É claro Que eu vou pular essa parte Para vocês não perderem tempo E aí está Como vocês podem ver Totalmente apagado o resto Ficou bem legal o efeito Ah Mas realmente tem um detalhe Eu não apaguei tudo Eu apaguei apenas a parte de fora Mas você tem que apagar também O olho e a boca Então vamos apagar também Pronto Agora sim Aí está O rosto totalmente pintado Então para poder ficar Muito melhor um pouquinho Vamos colocar o que? Vamos colocar mais um pouquinho De sombra aqui embaixo Notei agora Que fica melhor Se fosse uma sombra Aqui embaixo Então vamos colocar aqui Ferro de pincel Coloquei Pronto Vamos aumentar aqui o pincel Vamos colocar mais ou menos aqui Pronto Pronto Então aqui está pintado O seu efeito Para poder enfatizar um pouco A sombra Então vamos passar Para a próxima imagem Vamos para a próxima Pronto Para quem conhece Death Note Para saber de quem é Essa pessoa aqui É o Melo Do anime Death Note Então vamos lá Duplicar a camada Você pode perceber Que nesse rosto Possui uma imperfeição Imperfeição aqui Nessa parte Mas é um pouquinho complicado Explicar Mas vamos lá Porque ele pode misturar Um pouquinho com a sombra Então vamos lá Entender um pouco Como é que funciona Nova camada Linear Burn Cadê Linear Burn Para perceber Essa imagem aqui Ela está um pouquinho apagada Então vamos aumentar um pouquinho O contraste dela Vamos colocar Ctrl Alt L Ctrl Alt L Oh my god Não está pegando Então vamos fazer o que Vamos colocar Image Opa Image Adjustment E colocar Curves Como é que está Curves 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 ou é levels Não é levels Confundi É levels Pronto E vamos aumentar um pouquinho Aqui Vamos aumentar aqui Só um pouco Assim Assim Pronto Fica muito mais contraste Antes Depois Então vamos lá Fazemos Qual é que a cor padrão dele Que no caso Vou colocar essa cor aqui A cor da pele dele Do anime mesmo Não é tão essa cor Mais ou menos Essa cor Mas Opa Camada errada É essa aqui Não é essa cor certa Mas Vamos só usar o exemplo Como se fosse essa cor A cor da pele dele Vamos lá Aumentar o pincel Para não perder tempo Pronto O que a gente vai fazer agora Feito isso Agora vamos colocar A sombra nele Que no caso Vamos colocar aqui Essa cor aqui Mais escura Vamos colocar aqui O pincel normal Diminuir o pincel Aumentar aqui um pouco Pronto Feito isso Vamos colocar o que? Colocar a dureza em zero Para poder ficar melhor Feito isso Vamos colocar aqui A sombra bem aqui É claro que A opacidade Vamos diminuir um pouco Vamos diminuir para 20 É 20 Vamos lá Aqui Sempre cobrando Essas partes do cabelo É sempre essa parte do cabelo Que nós temos que cobrir Um pouquinho aqui embaixo do olho Pronto Aqui no cabelo de novo Aqui também Aqui também Ó Pronto Colocar mais um pouquinho aqui acima Porque aqui Um pouco mais de escuridão Pronto É agora aqui também Essa parte do rosto Vamos lá Diminuir aqui o pincel Colocar aqui Embaixo do queixo Aqui embaixo da boca Vamos adicionar isso aqui Já já Com a ferramenta borrar Não se preocupe E é claro aqui Embaixo dessa parte aqui Vamos lá Embaixo do rosto Vamos lá Aqui Vamos adicionar bem o pincel E colocar bem aqui no canto Ó Pronto Feito isso A gente vai fazer o que agora? Vamos pegar aqui A ferramenta borrar A ferramenta borrar E vamos adicionar Essa parte aqui Dos lados dele Bem aqui Pronto Mais ou menos assim Essa parte aqui do rosto também Vamos puxar um pouco Afinar essa parte do cabelo dele Aqui também E acho que pronto É Então vamos lá Aqui tá faltando agora Vamos colocar o primeiro brilho Antes de colocar a sombra ali Na imperfeição do rosto dele Então vou fazer o que? Vamos pegar aqui a ferramenta Novamente o pincel Vamos colocar aqui a cor do brilho Colocar o passado bem fraquinho Vamos colocar 15% Ou 14 É 14 Tá bom Então vamos lá Aumentar aqui o pincel Colocar aqui a parte do rosto dele Essa parte aqui Aqui no nariz também Na ponta do nariz No caso eu passei demais Então vou passei o que? Vou puxar pra cá Puxar Pronto Voltar aqui E colocar aqui também nos lábios dele Pronto Então tá mais ou menos pronta a parte do brilho O que a gente tá faltando agora? A gente vai fazer agora a imperfeição do rosto dele Que seria essa parte aqui Como se fosse uma queimadura abaixo do olho Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar Escolher uma cor Que faz uma queimadura Que seria um marrom Bem Um pouco avermelhado Que no caso eu escolhi esse daqui Esse aqui entra um pouco roxo Vamos colocar aqui Pronto É, tá bom Vamos colocar aqui a opacidade Em 30 É, 30 tá bom 30 O que a gente vai fazer agora? Vamos tentar cobrir essa parte aqui Aqui Pronto No caso Nós já cobrimos aqui Uma camada por cima dela Então o que a gente vai fazer? Pode perceber que essa listra bem aqui É como se fosse uma descida da queimadura Então o que a gente vai fazer? Vamos diminuir bastante o pincel E vamos fazer o que? Vamos tipo colocar por cima aqui Por baixo Como se fosse uma pequena sombra Assim Só que pra você ficar melhor Eu vou diminuir mais a opacidade De 30 Vou diminuir para 20 Pronto Vou colocar aqui Aqui E assim vou ter que cobrir Pra ficar melhor Isso Assim E pra poder ficar melhor ainda Eu vou pegar a ferramenta Borrar Blurt Borrar não Desfocar Desfocar Eu sempre esqueço O nome português Vamos lá Desfocar bastante Essas linhas aqui Pronto Mas só por dentro Por fora não Não pegue nas bordas Dessa queimadura Porque senão vai ter problema Pronto Foi feito isso aqui Vamos ter que separar um pouquinho A cor da pele Com a queimadura Então a gente vai pegar a ferramenta De borrar Agora sim Borrar Que seria esse Mudg Tool E vamos passar assim Tipo pra poder Deixar um contraste maior Entre o que é pele E o que é queimadura Assim Pronto E pronto Acho que tá certo Feito isso agora O que a gente vai fazer Só borrar um pouco mais aqui Porque aqui tem que ter Mais assim Pronto E agora vai fazer o que? Vamos agora só apagar A parte que tá faltando A parte que ultrapassou Vamos apagar o olho A boca E o que pegou no cabelo Então vamos lá Vou pular essa parte Pronto E aí está Feito nosso rosto Tá um pouco mal apagado Mas porque eu tava com pressa Mas está aqui nosso rosto A gente aprendeu um pouco Sobre imperfeições no rosto Que a gente podia fazer É claro Que pode ser queimadura Pode ser um ferimento Assim por diante A gente tem que ter Um pouco de noção Como é que funciona A parte de texturas E tal Então É isso galera Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Se gostou do vídeo É claro Clique em gostei Aqui embaixo E se não gostou do canal ainda Se inscreva Poder acompanhar Vários outros tutoriais Do Photoshop Pintura Digital E também de outros programas Como After Effects RPG Maker E assim vai Então Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau